E aí gente, estou aqui para trazer mais um vídeo no canal e hoje eu vou divulgar o canal aqui do Cowboy Play, beleza? Né? Porque, ó, ele quer que eu divulgue ele Então, né? Eu vou divulgar Então, galera, se inscrevam lá no canal dele, beleza? E ative o sininho, beleza? Eu vou comentar aqui no vídeo dele Esse daqui, né? Vamos ver se tem um comentário ativado É, vou dar um like aqui É... Novo inscrito Eu estou te divulgando Divulgando É nóis Então, galera, então se inscrevam no canal dele, passam lá no canal dele, beleza? Valeu, falou e fui!